Fala pessoal, aqui é o Mizu, mais uma vez com vocês no canal Mizugames. Vamos continuar aqui hoje com mais um vídeo do Summoner's War. Hoje falando um pouco sobre a quarta parte do evento de aniversário. Vou fechar aqui, vamos como sempre abrir a nossa parte de eventos. Vou mostrar um pouco para vocês aqui. Bom, esse evento aqui, o Fill Up de Energy Goud, ele é bem simples. Talvez até agora o mais simples de todas as partes que já teve desse evento de aniversário. Olha que legal, o Shi Wu aqui, esse carinha com passarinho aqui é o que eu mais quero pegar. Esse carinha aqui é difícil de pegar, ele é cinco estrelas natural, acho ele muito bacaninha. Mas enfim, falando sobre o evento aqui, vocês podem ver que tem... A única coisa que vocês precisam fazer é completar, gastar energias. E conforme você for gastando as energias, tem um termômetro aqui de energias usadas. E conforme você vai completando elas, ele tem umas metas que você pode pegar um prêmio conforme você for completando. Então a primeira aqui, gastar 100 energias. Eu já passei por ela, eu já gastei 163 energias de mil. Se eu for ali e clicar no Get Reward, pegar o prêmio, pronto. Já tem 100 energias ali, que a recompensa é essa. Quando eu chegar aqui no 300, tem um Mystical Scroll. Provavelmente amanhã eu consiga pegar eles e tal. Vou deixar até guardado para abrir aqui no canal. E assim vai, tem mais energy, mana, stone, 200 cristais. Esse é bacana, gastar 700. E é fácil, é um evento fácil. Ele vai até o dia 6. Até o dia 6, então dá tempo. Só gastar bastante as energias aí, tranquilo. E quando eu chegar no 1000, vocês ganham um pergaminho de luz e trevas. O Light and Darkness Scroll. Bacana, né galera? Vamos ver aqui, chegou a energia. Aqui, essas duas últimas aqui de 100. De 50, 50 e 50. Essas duas últimas, estou com bastante para gastar. Inclusive, acho que eu já vou até pegar essa aqui. Daqui a pouco eu gasto ela, senão ela vai expirar. É isso aí, esse vídeo aqui é bem curtinho, né? Esse evento é super tranquilo. Vamos, como sempre, fazer as coisas aqui, né? Vocês estão acompanhando a jogatina. A galera está vendo aí os vídeos. Vamos ver um pouquinho aqui que dá para fazer. Fui no Shop. Eu ia pegar o Summoner's Pack aqui, que eu sempre falo para vocês que vale a pena pegar, né? Se você for querer, estiver precisando de monstros 3 estrelas, coisa e tal. Esse daqui vale a pena pegar. Vamos abrir aqui. O pessoal que está começando também é sempre bom, esse packzinho. Veio um Darksens, um Angelmon Dark. O que mais que eu sempre pego aqui com vocês? No Glory Shop, né? Eu sempre pego esse daqui para upar esse Devilmon. Ele upa as skills dos monstros. Vamos pegar ele também. E no Guilty Battle. Acho que já resetou aqui, ó. Fire Scrolls sempre, para a gente abrir junto essa semana. E mais o Rainbowmon aqui, que eu sempre pego também. Bacana. Eu estou com... Eu queria mostrar aqui para vocês. Eu estou com bastante monstros 3 estrelas, né? Que eu fui juntando e upando para poder fazer determinadas coisas. Por exemplo, a minha Megan está level 30 aqui. E eu peguei bastante dessas bruxinhas para upar as skills dela. Está vendo aqui, ó? Um monte, né? Mas eu vou ser sincero que tudo que não é fogo, eu não estou querendo upar muito. Então eu fico assim de... Sabe quando eu não estou afim de colocar essa bruxinha? Eu sei que ela é boa para caramba, mas eu não quero colocar ela 5 estrelas. E a mesma coisa acontece com vários outros aqui. Aí sabe o que eu estava pensando? Eu acho que eu vou abrir mão mesmo, sabe? Eu vou começar a upar tudo que é de fogo. Vou fazer um totalmente nada a ver, time meta totalmente diferente do meta aqui. E vamos ver no que dá, né, pessoal? O importante é se divertir sempre. Mas é sempre bom ver aqui na loja que tem para vender. Vai ter um... Às vezes tem uns pergaminhos, tem umas funas boas. É raro, mas... Às vezes tem umas coisas legais. Bom, primeira coisa, vamos upar aqui a skill, né? Estava upando a Chloe com vocês, né? Vamos lá. Cadê você? Chloe. Lá em cima. Chloe já é forte lá em cima. Vou pegar o Devilmon. E vamos upar mais uma vez... A skill dela. Aí, level 5. Será que está faltando muito? Acho que não está faltando muito não, hein, para completar tudo dela. Vamos ver. Faltando só mais dois negocinhos. Putz, está rapidinho, hein? Mais dois e a gente completa. O que mais que a gente pode fazer aqui? Bom, falei para vocês que... Não estou muito me importando mais com aqueles lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui, ó. Eu consigo fazer um exclusivo e sumo um. Que eu espero tirar a Fênix. E eu tenho quatro pergaminhas para abrir, mais o de fogo. Legal. Vamos fazer aqui, então? Vamos lá. Então sumo aqui, vamos ver o que parece. Três estrelas. Amazona. Amazoninha de fogo aí. Ela não é de todo ruim, viu, pessoal? Para quem está começando, ela tem um bom ataque e tal. Para três estrelas, até que ela não é ruim. A skill leader dela é attack speed, se eu não me engano. Então dá para fazer um time bacaninha para quem está começando. Mas no meu caso, que já joga um tempinho, ela já é food mesmo. Quando você acorda, ela dá um skill leader de attack speed. Se quer fazer um time baseado em attack speed, ela é bacaninha para quem está começando. Bom, vamos ver. Vamos ver um outro, né? Vamos abrir. Para mim vai ser food ela. O que falta aqui? Uns mystical scroll aqui. Vamos abrir junto o mystical scroll. Opa, já estou no máximo aqui. Vamos gastar uns... Consumir um pouco, eu estou sem espaço. Vamos ver quem é que dá para consumir aqui. Bom, eu falei para vocês que eu não vou querer ficar juntando das outras cores. Vamos fazer essa loucura aí, né? Vou pegar essa bruxinha aqui, ó. Bruxinha, é o seguinte para você, ó. Consumir você. Três, falou. Vire uma quatro estrelas aí. Muito bom. Você será food de alguém aí. Quem mais? Vou até skill por ter usado as mesmas bruxinhas. Quem mais? Tem mais que eu coloquei aqui no level máximo, no level 30, três estrelas máximo. Tem também... Você aqui, ó. Esse cara aqui eu já usei bastante. Vou consumir você. Quem vai colocar ela mesmo que eu acabei de falar? Pode ser esse cara, mas... Esse cara aqui. Vou dar um evolve. Pronto, outro quatro estrelas. Legal. Agora a gente já tem espaço. Vamos terminar de sumonar aqui os quatro pergaminhos. Blizzard. Três estrelas. Acabamos de consumir um. De água. Vamos ver outro. Três estrelas. Essa também direto sai, né? High Elemental. Vocês já viram tirar bastante. Mais um. O último aqui. Ó, outra Amazônia. Hoje é dia da Amazônia. Hoje elas estão com tudo. Ah, tem mais um aqui. Achei que era o último. Vamos ver. Um Bear Man. Esse Bear Man aqui, o melhor de todos é o de luz, pessoal. Que vocês farmam durante o final de semana. Quando abre as Secret Dungeons, né? De luz. Inclusive eu tenho aqui alguns pedaços, né? Se vocês vierem aqui, ó. Sumo Monster. Eu até andei farmando uns aí, só que... Tava muito de noite e eu acabei não conseguindo terminar de farmar. Ó. 31 de 40. Tem um amigo meu aí que perguntou no canal, né? Um dos que estão assistindo, acompanhando os vídeos. E ele tava com dúvidas sobre como usar o... O pergaminho Todo-Poderoso aqui, ó. Se eu tivesse nove peças, eu conseguiria sumonar esse aqui, ó, cara. Porque ele falta nove. E eu até dez eu posso usar. Daí ele ia aparecer aqui igual tá esse Hellround aqui, ó. Tá vendo? Ele tá 19 mais um. Ou seja, 19 das peças que eu tenho, mais um... Do pergaminho. É bem facinho, né? Mas eu não vou... Vamos ver qual é. Três estrelas. Ó, Bear Man. Não morre tão cedo, né? Acabamos de falar. E eu acabei de consumir um dele também. Transformar um em quatro estrelas. Bom, hoje, como não teve nada demais assim, ó. Eu queria fazer o seguinte aqui, pessoal, ó. Eu vou colocar esse aqui, ó. A gente comprou um, inclusive, agora, de pouco, né? Eu upei alguns três estrelas, ó. Esse carinha aqui. Transformei em quatro. Ela, que a gente acabou de colocar. Esse carinha aqui que eu tava upando. Mais esse aqui, ó. Vamos colocar agora... Vamos ver se esse aqui e esse aqui. Vamos colocar esse aqui em cinco estrelas. Muito bom. Rainbow Moon de cinco estrelas. Agora, galera, ó. Consegui já aqui, ó. Cinco. E com esse cinco aqui, eu vou finalmente colocar o nosso like aqui, ó. O Dragon Knight de fogo em seis estrelas. Que delícia, cara. Putz. Como demora pra ficar fazendo esses farms, né? Esses farms chatos aí e tal. É isso aí, meu. Putz, que legal. Só precisa agora upar igual um desesperado até o 40, né? Que ele volta pro 1. Quando você aumenta a estrela dele, ele volta o nível, né? Mas tá aí, ó. Bem bacana mesmo. O Bearman de... O Bearman, não. O Dragon Knight de fogo, né? O Laika. Legal. Seis estrelas. É o terceiro monstro que eu consigo colocar seis estrelas. Ele é de fogo, né? Como vocês sabem. E como eu falei pra vocês que eu não tô muito aí, a minha outra meta agora vai ser um outro cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui eu quero colocar em seis estrelas também. Ele é muito forte. Mas antes de seis, ele tem que ir pra cinco, né? E eu tô achando que eu vou fazer uma loucura aqui, cara. Eu acho que eu vou consumir os outros Death Knights. Tenho um, dois... Três. Tenho três Death Knights. De outros elementos. Não tô afim de ficar upando os outros não, cara. Colocar tudo fogo, né? Depois eu vejo certinho isso aí. Eu sei que tem times muito bons com alguns monstros que eu tenho aqui. Eu que não tenho paciência mesmo de upar coisa que não é de fogo. Eu acho bacana ter uma temática assim, enfim. Bom, o evento foi aquilo lá que vocês já viram. Acho que é só, né, pessoal? Por esse vídeo aí. Não vai ficar muito... Não vai deixar muito longo esse vídeo aqui, não. A meta da semana é conseguir de colocar o like em seis estrelas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, o que eu puder ajudar aí a comunidade, né? Podem deixar nos comentários, eu vou sempre responder. Se eu souber, se eu não souber, eu vou atrás. Vou procurar saber pra responder vocês. E é isso aí, pessoal. Vamos ver se esse meu time louco, como que vai ser. Eu vou mostrando a progressão deles pra vocês. É isso aí, galera. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Fui!